Perto de 15 mil carpinteiros do setor industrial, comercial e institucional entraram em greve, juntando-se a milhares de outros trabalhadores da construção que convocaram paralisações na primeira semana de maio. Membros da secção de Ontário, da United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, começaram a greve ao meio-dia e meia desta segunda-feira, dia 9 de maio, depois de rejeitarem a última oferta contratual dos seus empregadores. O sindicato diz que o principal ponto de discórdia são os salários. O presidente e diretor de Relações Públicas e Inovação do Carpenters District Council of Ontario alega que o índice de preços no consumidor subiu 6,7% no mês passado em plenas negociações e que essa é a questão central para os membros do seu sindicato. Mike York avisa que ainda há um caminho a percorrer para se chegar a um acordo provisório, mas acredita que a boa relação entre a organização do sindical e os empregadores pode viabilizar um consenso. A greve dos carpinteiros surge na sequência de outras paralisações convocadas por seis sindicatos do setor da construção residencial. Um protesto que envolve construtores de casas, instaladores de telhas, carpetes e madeira e trabalhadores da construção de arranha-céus. De notar que, de acordo com a Ontario Labor Relations Act, as greves no setor da construção residencial não podem exceder seis semanas. E aí Amém.